Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Olha, hoje só é essa aula, viu? Porque é prova e é só segunda-feira, tá bom, crianças? Então, nós vamos contar uma história. Nós estamos trabalhando a família. E essa história tem como tema Léo e a Baleia. Autor Benji Davi. Então, Léo e a Baleia. O que tem a ver? E Léo e a Baleia. Vamos lá, crianças. Léo morava com o pai e seis gatos na beira do mar. Todas as manhãs, seu pai saía bem cedo para um longo dia de trabalho em seu barco de pesca. Ele só voltava quando já estava escuro. Então, Léo morava só com o papai, viu, crianças e seus gatinhos. Era sua família. Uma noite, um forte temporal arrastou tudo ao redor da casa. Foi, assim, uma tempestade, crianças. Acho que você já viu falar no jornal. Na manhã seguinte, Léo saiu para ver o que tinha acontecido lá fora. Léo, andando pela praia, sabe o que aconteceu, criança? Ele avistou alguma coisa estranha. Ao se aproximar, Léo, de repente, viu, sabe o quê? Um filhote de baleia encalhado na areia. Léo não sabia o que fazer. Léo queria ajudar a criança, mas ele não sabia o que fazer. Ele lembrou que as baleias não gostam de ficar muito tempo fora da água. Tenho que agir depressa. Tenho que agir. Pensou. Léo queria que a baleia se sentisse em casa. Ele contou algumas histórias sobre a vida na ilha. A baleia, ele botou lá dentro daquela banheira. A baleia sabia ouvir muito bem. A noite foi chegando e logo escureceu. Léo estava com medo de seu pai ficar bravo com a baleia dentro da banheira. Durante algumas horas, Léo manteve o segredo bem guardado. Não vou dizer nada, meu pai, da baleia. Ele até conseguiu levar escondido um lanchinho para a baleia. Mas seu segredo duraria pouco tempo. O pai de Léo não ficou bravo, criança. Ele andava tão ocupado que nem tinha percebido que o filho se sentia sozinho. Ele olhou aquela baleia. Ele viu que aquela baleia, criança, estava sendo uma companheira para o seu filho, para Léo. Ele explicou que a verdadeira casa da baleia era o mar. E por isso eles precisavam levá-la de volta. Léo ficou assim, triste. E Léo entendeu que era melhor assim. Mas achou muito difícil, criança, se despedir. Ele já estava se tornando um animal de estimação da família. Ele ficou feliz de seu pai estar ali ao seu lado. Foi um momento proporcionado por aquele acontecimento para o pai ficar pertinho do seu filho. E ele estava muito bem, se sentindo muito bem. Léo sempre se lembrava da baleia. Ele esperava um dia, um dia encontrar a baleia. Encontrar a sua amiga outra vez. Mas sabe, criança, o que ele mais gostou dessa história, ele gostou da baleia também. Mas uma coisa que ele gostou foi a aproximação do papai com ele. Ele amou muito essa aproximação do papai junto com o bebê. E eu sei, criança, que você gosta de estar junto com a mamãezinha e o papai. Eu sei isso. Tem irmãozinha, vovó. E Léo também gostou de ficar junto com o pai. E aí, crianças, vocês gostaram da história do Léo e do papai? Eu gostei muito. Eu acho que vocês também devem ter gostado. Crianças, semana passada nós vimos essa história. A Tia Gracia colocou aqui a mesma história porque nós vamos ter ela no texto. No texto, vocês vão levar para casa. Só que não vai ter as gravuras, tá bom? Vai ter somente o textozinho que é para você ler. Por que a Tia Gracia está repetindo o texto completo? Porque eu quero que você leia esse texto em casa. Então, a casinha da vovó, secadinha, dissipou. O café está demorando. Com certeza, falta pó. Vocês não vão ver as gravuras. Nem a casinha, nem a vovó, nem o cipó, nem o café e nem o pó. Vocês vão ver só palavras. E aí, vocês vão ler. O que nós vamos destacar aqui nesse texto? A palavra cercadinha. O que eu quero de cercadinha? Eu quero somente o final. Nós estamos trabalhando o início e final da palavra. Sílaba inicial e sílaba final. Que tem muita criança que está encontrando dificuldade. Então, cercadinha. Toda vez que você encontrar essa palavrinha que tem essa terminação aqui de nhá, você vai circular. Então, aqui nós temos galinha, circular, marcar, fazer o... Contando que você identifique. Galinha. Piolho. Diferente. Aqui está rimando. Mesma terminação. Cercadinha. Galinha. Aranha. Lenha. Rainha. Senha. Aí, o que não é? Piolho. Veja o som. Muda quando tem o H. Orelhudo. Não pode. Coelho. Malha. Pelha. Então, você só vai marcar aquele que tem a terminação. Minha, de cerca. Dinha. Viu, crianças? Tenta bem. A tia botou para você ler. Que vai ser muito bom. Esta leitura. Eu mesma gostaria. E eu acho que vocês vão gostar. Por exemplo. Aqui eu tenho a sílaba inicial. Você vai juntar com as outras sílabas e vai formar a palavra. Por exemplo. A sílaba inicial. Todas essas palavras começam com SU. Todas essas palavras aqui começam com SE. Então, SU-CO, SU-A-DO, SU-GE-I-RA. Aí, você junta e escreve. E aqui? SETE, SETA, SEREIA. Então, crianças. Você já sabe que a sílaba inicial está em destaque. Ainda tem mais. Olha. Olha aqui, crianças. Aqui é SA, aqui é SO. Olha. Eu sei que vocês que estão em casa já estão lendo essas palavrinhas. Porque os meninos que estão na sala também estão lendo. SA, PA, TO. Eu quero chamar a atenção por uma coisa, criança. Tem criança que está dizendo a sílaba. Quando ele vai dizer SA, ele está dizendo S-CUM-A. Esse UM, ele atrapalha muito. Eu gostaria que você que me está ensinando, dissesse S-A. Aí, você vai dizer S-A. Aí, a criança vai dizer SA, P-A, PA, T-O, TO. Então, você vai juntar o SA com o PA e o TO, que ele fica SA, PA, T-O. Aí, S-A de novo. A criança vai dizer SA, C-O, CO. Quando eu digo CO, tem criança, mas já está acabando. São poucas que dizem SO. Eles já sabem que é CO. C-O, CO, L-A, LA. SA, CO, LA. Aí, tem SA, LA, DA. E aqui, o SO. É S-O. Não é S-U-O. Até dificulta mais. Para a criança, quando você diz. S-U-O. Eu aprendi assim, crianças. S-U-O. M-U-E. Eu aprendi assim, mas eu vou ensinar. No meu tempo, foi assim, que era até mais difícil. S-O, SO. M-E-N-E. C-A-K. Aí, vai dizer. Você vai juntar o SO, o N-E e o K. SO, N-E, K. S-O, SO. P-A-PÁ. SO, PÁ. S-O-FÁ. S-O-S-O-F-A-FÁ. SO, PÁ. Viu, criança? Como é que é tão facinho. Agora, nós vamos, criança, para a leitura do texto. Gente, esse texto é tão bom. Só palavras fáceis. Na sala, eu vou botar ele para as crianças lerem. E o texto é jogo de bola. A bola, a bela bola rola. A bela bola do Raul. Bola amarela, a da Arabela. A do Raul, azul. Rola amarela e pula azul. A bola é mole. É mole e rola. A bola é bela. É bela e pula. É bela, rola e pula. É mole, amarela, azul. A de Raul é de Arabela. E a de Arabela é de Raul. Achei tão interessante, criança, esse texto. Então, criança, aqui tem algumas coisinhas para você fazer no texto, mas é rápido. O que eu quero mais mesmo é a leitura do texto. Então, beijo, criança. Estudem bastante. Beijão.